Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Senhor, da glória diante de Ti, Senhor, na Tua presença, Espírito Santo, da verdade. Ser conosco, meu Pai, aqui neste lugar, Jesus, aqui neste monte, meu Pai, em nome de Jesus, eterno Deus, venha, Senhor Jesus Cristo, nos abençoar, abençoar a Tua igreja, a Tua casa, Senhor. Venha, Espírito Santo, venha agir, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai eterno, venha fazer o que nós não podemos fazer, meu Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, faça o que nós não podemos fazer, Senhor, entra, Senhor, onde nós não podemos entrar, meu Pai, em nome de Jesus, destrói obras de bruxaria, de feitiçaria, magia negra, vai destruir tudo aquilo que não é de Ti, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que não Te pertence, vai queimando, em nome de Jesus, toda obra das trevas, obra do inferno, obra de bruxaria, de feitiçaria, magia negra, pensamentos ocultos, pensamentos das trevas, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, da glória, eu Te clamo, Senhor, neste momento, Teu agir, o Teu mover e a Tua presença, que todo o mal venha a ser destruído, em nome de Jesus, que a vitória venha a ser certa e garantida, que as trevas venham a perder suas forças, em nome de Jesus, o poder de Satanás venha a ser destruído, meu Deus, eu tô sentindo a Tua presença, Senhor, eu tô sentindo, Espírito Santo, a Tua presença, meu Pai, neste lugar, Senhor, meu Deus, eu tô sentindo até minha cara arrupeada, Jesus, do poder de Deus, da presença de Deus, Jesus, já estamos na quinta volta que já damos, meu Pai eterno, aqui neste monte, Senhor, ó Deus, na Tua presença, Senhor Jesus, aqui neste lugar, meu Pai eterno, ó Deus eterno, venha, Senhor Jesus Cristo, destruir por terra todo o mal, tudo aquilo que nos pertence, e venha, Senhor, da glória, fazer o Teu grande mover acontecer, Senhor, que a Tua presença, meu Pai eterno, é neste lugar, Senhor, obrigada, Pai, por tudo, Senhor, por todas as coisas, porque eu creio nas Tuas promessas, eu creio, Senhor Jesus, que a Tua palavra fala, meu Deus, meu Pai, que Tu tem o melhor pra cada um de nós, ó Deus, obrigada, meu Pai, só tenho que Te agradecer, porque Tu tem o melhor pra cada um, Senhor Jesus Cristo, Tu tem o melhor Espírito Santo pra aqueles, meu Deus e meu Pai, que Te pede, Espírito Santo de Deus, uma resposta, meu Pai, diretamente do Teu trono, Senhor, que Tu possa dar essa resposta, Jesus amado, pra cada pessoa, meu Pai, que precisar e que necessitar de um milagre Teu, que o milagre possa vir a acontecer, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, amém.